...pelos expostos que fizeram para nos ajudar a chegar aqui. O senhor sabe, todo mundo sabe através da TV, o que nós passamos lá em Guarulhos. E eu espero que o governo brasileiro consiga trazer mais gente, porque nós, todo dia, chega notícia de alguém ferido ou morto. Pode ficar fértil, pode ficar fértil, agora vamos continuar. Eu tive o meu filho morto, eu tive uma filha morta. Que Deus o tenha. Ele vai encontrar a paz, querido. É isso que nós esperamos, se Deus quiser.